Estamos de volta com o programa da comunidade, já começa esse bloco aqui, mandando aqui um grande abraço para todo mundo que acompanhou a gente hoje no sorteio e principalmente já vamos trazer as informações aí para você que está aqui do outro lado, saber o que está acontecendo na cidade. Hoje a Força Nacional desembarcou na cidade para poder atender a situação precária que teve visto aí, a situação de grande conflito, de grande preocupação que teve vindo ao sistema prisional brasileiro. O Juscelio Paiva foi lá acompanhar e vai trazer para a gente as informações, 99 agentes da Força Nacional desembarcaram na cidade para poder acompanhar e atender a necessidade do nosso sistema prisional na tela Juscelio Paiva. Os quase 100 integrantes da Força Nacional desembarcaram aqui em Manaus com a missão de reforçar a segurança do entorno dos presídios. O primeiro voo, o C-99 da Força Aérea, chegou aqui no aeroporto de Ponta Pelada, na base aérea de Manaus, ainda durante a madrugada, trazendo 29 integrantes. Agora há pouco pousou aqui no aeroporto o C-130 Hércules com mais 70 integrantes. Eles vão reforçar, como já dito, a segurança do entorno dos presídios, também realizarão a montagem de barreiras e ajudarão na captura dos foragidos e também atuarão ainda na guarda e escolta dos presos. Além dos 100 integrantes da Força Nacional, foram enviados também os equipamentos de segurança e armas. Uma equipe de 10 agentes do Departamento Penitenciário Nacional irão fazer um diagnóstico e realizarão um treinamento de agentes penitenciários. Essa missão aqui faz parte de um pedido do governo do Amazonas ao Ministério da Justiça, depois das rebeliões e motins que ocorreu aqui no Amazonas desde o dia 1º e terminou na morte de 67 presos até o momento. E outros 184 fugiram e os dados que se tem é de mais de 70 recapitulados até o momento. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Juscelio Paiva. Os órgãos de proteção continuam, os órgãos públicos que estão tentando fazer esse controle do sistema prisional, continuam trabalhando. Esse foi um aporte da Força Nacional que chegou à cidade hoje cedo e que principalmente vai dar esse apoio para tentar controlar e colocar a situação no nosso sistema prisional em equilíbrio. A gente viu aí que várias ocorrências trouxeram aí grande preocupação e a gente vai trazer para você sempre essas informações e saber principalmente como é que vai a Força Nacional atuar nessas primeiras ações. Hoje cedo, antes da Força Nacional desembarcar aqui na nossa cidade, o Exército e a Polícia Militar fizeram revistas no Centro de Detenção Provisória e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, onde aconteceu o massacre de 56 pessoas. A revista começou às 6 horas da manhã. Foram utilizados cães farejadores que foram usados no objetivo de encontrar armas nas unidades e a gente não tem ainda o balanço porque ainda não foi divulgado, mas a gente vai ficar acompanhando aí e toda e qualquer informação sobre essa revista que aconteceu hoje cedo será apresentada para você logo mais às 6h20 no nosso Jornal em Tempo. Mas a gente já sabe que essa revista é imprecedível para justamente retirar qualquer tipo de arma que tenha, esteja circulando dentro do Complexo Penitenciário Anísio Jobim e dentro do Centro de Detenção Provisória. São 12 horas e 6 minutos. A gente continua trazendo informações, dessa vez a gente vai trazer informações sobre os 20 presos que foram transferidos para Itacoatiara ontem. Foi uma forma que se teve de tentar trazer aí um equilíbrio, principalmente na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde outros 4 homicídios aconteceram, 3 deles por degola. Você está vendo aí as imagens dos presos saindo e indo para Itacoatiara. A juíza do local, o juízo do local de Itacoatiara disse num primeiro momento que receberia esses 20 presos, só que quando eles chegaram lá, os presos de dentro das celas do sistema prisional da unidade de Itacoatiara começaram a se rebelar e dizerem que iam também fazer atrocidades com os presos que estavam saindo aqui da capital. Então os 20 presos receberam igualmente ameaças de morte. O juízo entendeu que era inseguro que esses presos permanecessem na unidade prisional de Itacoatiara. conversou com a Secretaria de Administração Penitenciária, a Secretaria de Segurança Pública e os 20 presos bateram e voltaram aqui para a capital e já estão na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa de novo. Só que a gente sabe que agora a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa vai receber os agentes nacionais e a gente tem certeza que vai tudo dar certo. São 12 horas e 7 minutos, quem está agora lá na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa para acompanhar essa movimentação e principalmente a chegada desses 20 presos de Itacoatiara, é o Fred Rocha que vai trazer os detalhes para a gente. Fred, está tudo bem aí? Como é que está o ânimo aí na cadeia pública? Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa agora. Os 20 detentos que foram trazidos de volta do município de Itacoatiara, da unidade prisional de lá, já estão aqui na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A informação que a gente tem é que eles estão agora com outros 33 detentos que já estavam na ala da enfermaria. É que há uma subdivisão de presos lá dentro para que não haja mais conflitos entre eles. Boa parte dos presos está no pavilhão A. Portanto, agora na enfermaria são 53 detentos e o restante no pavilhão A. Cerca de 280 presos ainda estão aqui na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoas. Só lembrando, eles foram trazidos tanto do Compage quanto da unidade prisional do Puracoatiara e também do centro de detenção provisória masculino. A informação que a gente tem extraoficial é que agora pela manhã esteve aqui o delegado da especializada em homicídios e sequestros, Ivo Martins. A informação é de que ele veio aqui para ouvir justamente esses presos que foram trazidos de volta do município de Itacoatiara. Isso faz parte do processo, do inquérito da polícia de investigar o massacre do dia 1º que aconteceu lá no Compage. Aqui na frente do presídio, a movimentação dos familiares é menor do que ontem, né? Nesse mesmo horário. Mesmo assim, muitos ainda estão em busca de informações, saber se os familiares estão mesmo presos aqui. E também eles vêm em busca de saber como estão lá dentro aqueles que sabem que de fato o seu familiar está aqui. Agora há pouco eles puderam até entregar roupas, alguma coisa assim. Você fala com a senhora aqui, o que vocês puderam dar para os seus familiares agora há pouco? Seu irmão que está aí dentro, né? O que a senhora pôde dar para ele? Ele só pôde dar muda de roupa, uma peça de cada, uma escova de dente, um sabonete e uma pasta. O que você tinha aí que não conseguiu entregar a ele? Alimento, bolacha, suco, outras coisas para ele comer lá. Não permitiram? Não, não, não. Você já tinha conseguido dar roupa anteriormente ou foi a primeira vez hoje desde toda essa história? De toda essa história, eu fui a primeira vez hoje, porque não estava liberado. Então ele está praticamente 10 dias aí com a mesma roupa do corpo? A mesma roupa que ele veio de lá, de onde ele estava. A mesma roupa que ele veio do compágio? Sabe Deus ainda existe também, né? É o seu irmão até aí, né? É, meu irmão. Qual é o tipo de crime que ele responde? Ah, não sei não, não sei te informar. Entendi, tá bom então. Então, aí vocês vão continuar aqui em busca de mais informações? É isso, isso, isso. Você está aqui desde que horas? Desde 7 horas da manhã. A família toda tem ficado bastante tempo aqui? Com certeza, todas elas, né? Tá bom então, obrigado pelas suas informações. No caso dessa senhora, ela sabe que o irmão dela está lá dentro, portanto trouxe aqui as roupas e conseguiu entregá-las para o familiar que está preso aqui, né? Veio uma pessoa aqui funcionária da própria cadeia pública e recolheu todo esse material que estava aqui nas mãos dos familiares. Esse material então foi levado para os detentos lá dentro. Daqui a pouco a gente vai ver que as informações do repórter Juscelio Paiva, os militares da Força Nacional já chegaram aqui em Manaus. No entanto, eles não chegaram ainda aqui no presídio. Aqui ainda vai haver uma reunião do governo para definir como que vai ser essa divisão, quantos militares da Força Nacional vão trabalhar aqui nessa cadeia e também nos demais presídios aqui da capital. Por enquanto, a movimentação de militares da Força Nacional não tem aqui na cadeia. Assim como ontem, tem também aqui uma viatura do batalhão de choque. A gente pode até afastar um pouco mais antes de a gente mostrar, né? Está ali atrás. Ontem, o batalhão de choque esteve aqui na cadeia pública para auxiliar os funcionários que estavam fazendo a limpeza lá dentro, né? Agora a gente não tem certa informação por que o batalhão de choque continua aqui. O que a gente também pode ressaltar é que a segurança no entorno da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa continua reforçada desde que os detentos foram trazidos para cá. Inclusive, como a gente tem sempre antecipado, para você que está acompanhando o programa agora, uma parte da via aqui da Avenida 7 de Setembro continua interditada justamente por conta do bloqueio policial que foi feito aqui para dar mais segurança tanto aos familiares que estão aqui, tanto para a polícia também ter liberdade de trabalhar. Portanto, a gente pode até mostrar ali na esquina mais uma vez que o condutor, para não ser pego desprevenido, né? Quem vem aqui na Avenida 7 de Setembro precisa pegar à esquerda e entrar na Duque de Caxias, sentido da Praça 14. Portanto, as informações aqui da frente da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa é essa. A gente pode mostrar mais uma vez a movimentação de familiares menor do que ontem. Você que acompanhou o programa agora viu que ontem realmente o número de pessoas era a maior aqui na frente da cadeia pública e agora fica a expectativa de todos de quando esses militares da Força Nacional vão chegar aqui e vão ajudar a reforçar, portanto, o policiamento aqui no entorno da cadeia. Marcela Esmar, eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Fred Rocha. Qualquer problema que aconteça por aí, já entre em contato com o Rojo para a gente poder atualizar o pessoal que está em casa. Lembrando que a Guarda Nacional ainda vai ser dividida para se saber quantos agentes serão encaminhados para cada uma das unidades prisionais. São 12 horas e 13 minutos. A gente segue com a nossa ronda policial do programa da comunidade e traz informações que na noite dessa segunda-feira um bandido invadiu um posto de gasolina no Bolévar, aqui perto, né? Aqui no Bolévar Álvaro Maia, na zona centro-sul, fez três reféns, três funcionários. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é a Priscila Mello. Priscila. É isso mesmo. Um homem invadiu este posto de gasolina no Bolévar e fez três funcionários reféns, dois frentistas e uma balconista. Tudo aconteceu na noite dessa segunda-feira e a ação só terminou na madrugada de hoje. Cerca de 20 policiais vieram fazer as negociações com o suspeito. Essa já foi a segunda vez que o posto foi roubado em menos de 15 dias. A polícia ainda teve a ajuda dos familiares do assaltante para tentar negociar. O suspeito foi preso e levado para o primeiro DIP. Priscila Mello para o agora. Muito obrigada, Priscila. Vamos dar uma amenizada na notícia aqui. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem dica para você que está trazendo aqui, que está vendo aqui a gente ao vivo também pelo Facebook. Então fica ligado que eu tenho dica para você que está aí do outro lado. São 12 horas e 14 minutos. Você que está aí do outro lado pode ligar e participar 3307-3951-3307-3952. Nosso WhatsApp também está ligado com você, 99153-7959. Então você que está aí pode participar também pelo nosso WhatsApp, que é esse telefone que está aí mandando seu vídeo, mandando seu detalhe, mandando sua fotinha, principalmente mandando seu recado. Então a gente está aqui conectado com você, 3307-3951-3307-3952. 12h18, 12h15, 12h18 a pessoa nem enxerga direito de longe, né? Então você que está aí do outro lado, vem aqui. Estou querendo adivinhar, né, Cris? Vem aqui porque eu tenho dica para você. Vem cá. Vamos lá, minha gente. Olha só. Para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho muito tempo sentada. E como eu tenho o problema de varizes, as minhas pernas doíam muito. E eu vi varicel na TV, resolvi comprar. Estou tomando um comprimido por dia e passando o creme. E logo na primeira semana, comecei a sentir os resultados. As dores sumiram. E hoje, eu não sinto mais aquele peso, aquele cansaço nas pernas. Graças à varicel. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo varicel ao varicel creme. Varicel está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. E, gente, olha só. Quando você chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 12 horas e 16 minutinhos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado. A gente vai para um rápido intervalo. E daqui a pouquinho a gente está de volta. E olha, posso dizer que a gente está tentando falar com a ganhadora do primeiro prêmio lá? A gente está tentando falar, viu? Está tentando entrar em contato com a ganhadora dos 50 mil reais da nota fiscal amazonense. Não sei se a gente vai conseguir, mas a equipe está aqui se contorcendo para tentar conseguir o contato com ela. São 12h17, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí, não.